Queda vertiginosa no mercado de automóveis no Brasil, isso mesmo. Os números de abril mostram a redução de 77% no número de emplacamentos. Muito grande, né? Olha só. Segundo dados da Fenabrave, o mercado de automóveis e comerciais leves retrocederam no Brasil cerca de 14 anos com a crise da pandemia. Os números da entidade apontam para uma queda de quase 77% nas vendas de abril deste ano com relação ao mesmo mês de 2019 e de cerca de 27% no acumulado do primeiro quadrimestre. Em abril, foram vendidos um pouco mais de 51 mil automóveis e comerciais leves contra os 222 mil do mesmo mês do ano passado. No quadrimestre, o segmento totalizou cerca de 584 mil unidades, diante das cerca de 800 mil unidades do período de janeiro a abril de 2019. A Fenabrave, que já pleiteou junto a todos os governos estaduais a reabertura local das concessionárias, vem atuando em várias frentes em busca de medidas que atenuem a forte crise vivida hoje no setor. Segundo a entidade, em nove estados, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, as concessionárias de automóveis e comerciais leves já voltaram a operar, em alguns casos com escalonamento de dias de funcionamento ou outras restrições semilares. As revendas de caminhões, ônibus e máquinas agrícolas estão funcionando em todo o país. O consumidor, no entanto, se mantém retraído, seja por medo de contaminação ou por outros receios, como, por exemplo, o de perder o emprego. Segundo a Fenabrave, nos locais onde as concessionárias estão funcionando, verifica-se queda de 40% a 80% no volume de vendas. A entidade estima a retração média de 50% nas lojas que já abriram, mas a retomada do mercado se dará de forma gradual, mesmo após o término das medidas de isolamento social hora vigentes. Outro pleito da Fenabrave para tentar movimentar o mercado diz respeito à reabertura dos DETRANS, mesmo com o consumidor podendo utilizar o carro, tendo apenas a nota fiscal. A Fenabrave, que continua defendendo a retomada total das atividades do setor no país, ressalta que as concessionárias de veículos, no total cerca de 7.300, não são locais que provocam aglomerações. Segundo a entidade, as concessionárias estão prontas para voltar com total responsabilidade, seguindo rigorosamente todos os protocolos de saúde e cuidados sanitários, preconizados pela OMS, Ministério da Saúde e demais autoridades sanitárias.